Vejo seus olhos Olha só, quero sentença, foco junto a mim Você é pra mim como a brisa que vem Que me abraça e me aquece, mas logo se vai Você tem que me mostrar como é seu amor O que você faz quando ama Você tem que me mostrar Pois eu vivo nessa indecisão A procurar Sem achar a explicação Pro seu modo de me amar É de me entender Só você sabe me fazer feliz Meu viver é uma escuridão Sem você, já não sei o que fazer Você pode pensar que eu não amo você Mas no fundo você acredita em mim Você tem que me mostrar como é seu amor O que você faz quando ama Você tem que me mostrar Pois eu vivo nessa indecisão A procurar Sem achar a explicação Pro seu modo de me amar Tente me entender Só você sabe me fazer feliz Meu viver é uma escuridão Meu viver é uma escuridão Sem você, já não sei o que fazer Você pode pensar que eu não amo você Mas no fundo você acredita em mim Você tem que me mostrar Você tem que me mostrar Como é seu amor O que você faz quando ama Você tem que me mostrar Pois eu vivo nessa indecisão A procurar Sem achar Sem achar Sem achar Explicação Pro seu modo de me amar Na 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 O que você faz quando ama Você tem que me mostrar Pois eu vivo nessa indecisão A procurar Sem achar Sem achar Explicação Pro seu modo de me amar Na 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 O que você faz quando ama Você tem que me mostrar Um Tem a norun Ai eu Quero Quero Mas Eu O que é isso?